Olá galera, nós estamos aqui nos preparativos para a festa de aniversário das meninas, das gêmeas, a Julia Nicole, essa duplinha aqui, e o tema da festa é Frozen. Aí nós já estávamos fazendo aqui o painel, mas aí resolvemos fazer um vídeo, uma espécie de tutorial para você também fazer em casa. Porque assim, é fácil, mas tem que saber como faz, né? Será que fica difícil. O primeiro passo quando você quer fazer um painel tipo esse que a gente está fazendo, é ter uma base, você precisa de uma base. Aqui nós usamos pote de sorvete com cimento, meu pai que fez, ele pegou por cimento aqui nos potes de sorvete, um cada lado, e colocou essa base aqui, esse cano. E depois ele tirou o cano, ficou um buraquinho, depois a gente só guarda essa base para os outros anos, né? Então é bem prático, bem fácil. Se você não tiver o pote de sorvete, pode pegar um tijolo, também dá. Você põe o cimento nos buracos, ou seja, só um buraco, aquele do meio, livre para pôr o cano, né? Esses canos aqui são tipo aqueles canos de encanamento mesmo, se é PVC, se não me engano. E você usa encanamento, talvez você tenha até em casa, e senão em lotes de materiais de construção você encontra facilmente, certo? A gente fez aqui uma base quadrada, colocamos aqui uma curva, um joelho, agora eu não sei se é curva ou se é joelho, mas é isso aí, um em cada lado, e ficou assim, ó, quadrado. Se você quiser fazer aquela base redonda, você vai só pegar um cano, pôr nessa base ali, e aí vai ficar redondo, né? E vai colocar aqui na outra base, e aí você vai fixar os balões daquela base. A gente já até fixou, meninas, olha aqui, ó, silêncio, essa aqui é a Júlia, aqui é a Anicor, papai tá filmando, vovó, vovó, todo mundo ajudando, a gente já até encheu os balões. Filha, não assim, pega o balão, traz pra cá, traga pra cá. Assim não? Não, traga aqui, aqui, pega aquele balão e traga aqui, ok? Nós já até fizemos essa parte de cima, a gente já fez, já fixamos, pra fixar é muito simples, a gente fixou de um lado, deixou o barbantinho de um lado, no outro também, amarramos, pra não ficar uma barriga aqui no meio, o que que nós pegamos? Um barbante, não meninas, assim, por favor, por favor, aí ó, aqui a gente vai ter que fixar melhor, tá caindo, ó, nós vamos ter que fixar essa cortina. Bom, depois a gente vai fixar isso aqui. Eu vou explicar como é que se faz isso aqui. Bom, aqui então, ó, eu vou explicar como é que faz esse esquema aqui dos balões. Nós fizemos bicolor, né, duas cores, branco e azul. Você pode fazer uma cor só, ou três cores, é só questão de alternar. Primeiro passo, claro, é encher os balões. E aí nós vamos juntar, assim, ó, as duplas, vamos fazer duplas de balões. Pegar dois balões da mesma cor e nós vamos amarrá-los. Olha só, ó, pega assim, assim e faz o que? Um nozinho, ó, ok? Assim, certo? Sempre assim. Ó, vou pegar uma outra duplinha aqui de azuis. Essa aqui é a vovó, a Terezinha, também tá ajudando a gente, né, auxiliando a gente. Olha aqui, ó, vou explicar de novo como é que faz essa amarração, ó. Pega dois balões, faz assim, dá uma voltinha, ó, e aí, ó, um nozinho. Ok? Certo? Dá uma puxadinha. Vou dar uma dica muito interessante, muito importante. Filha, só um pouquinho. Sempre que você for encher os balões, você enche ele e solta um pouquinho de ar e daí amarra. Isso é muito importante, porque o balão, ele fica até uma semana cheio, ele não vai esvaziar tão fácil. Então essa é uma dica muito especial. Agora eu vou ensinar pra vocês como é que faz essa amarração toda. Tá? Ok? Vamos então. Vai precisar de um fio pra fazer isso, um fio de nylon. É, um fio, eu vou usar, deixa eu pegar aqui, eu quero mostrar pra vocês como é que é o fio. Olha só, gente, eu vou usar esse fio aqui, pode ser aquele mais grosso, não tem problema, qualquer tipo de fio você vai conseguir fazer, ok? Eu vou usar este. Daí nós vamos ter que, ah, nós vamos fixar em algum local. Vamos lá. Vamos lá. Gente, então assim, ó. Temos todas as duplas de balões aqui. Agora nós vamos pegar esse fio, vamos fixar ele numa base, pra gente poder fazer essa amarração nas duplas de balões. Vamos pegar e vamos fixar aqui mesmo, ó. Você pode fixar isso numa porta, em qualquer lugar, tá? Ó, eu vou amarrar aqui. Tem que fixar isso numa base fixa, certo? Mamãe! Oi! Você vai trabalhar? Hoje eu não vou trabalhar. Não? Vou trabalhar aqui pra arrumar a sua festa de vocês, tá bom? Gente, olha só, tá fixo aqui, ó. O meu barbante, o meu fio. Agora eu vou começar a pegar duplas assim, ó. Ei, meninas! Olha só, gente. Nós vamos fixar assim. Nós vamos colocar assim, ó. Faz a amarração assim. Pega uma dupla de balões. E faz uma volta. Como é duas cores, agora eu pego outra dupla. Agora eu pego o branco e coloco nesse meio aqui, ó. Ó. Aqui no meio. E dou uma volta também. Agora pego essa outra dupla azul. Vou sempre alternando. Uma cor branca, a outra azul. Se você tiver com três cores, quatro cores, é sempre assim. Ó. E vai colocando no vão. Aqui, ó. Tem os dois azuis aqui. Então os brancos eu vou pôr aqui nesse vãozinho aqui no meio. Dou a volta. Azul, branco, azul, branco, azul, branco, azul. E assim sucessivamente, tá? Olha só, gente. Que interessante isso. Que prático, que fácil, né? Não tem segredo nenhum. Meninas, ajudam a trazer os balõezinhos. Ajuda a vovó. Elas também. As aniversariantes ajudam. Todo mundo azul aqui em casa. Ó. Branco, azul, branco, azul. Meninas, ajudam a vovó. Olha aqui. Que lindo que tá ficando. Uma traz o branco, a outra o azul. Não, filha, assim, não, assim. Não, não. Ele não tá no lugar, não. Tá. Agora branco. É muito rápido, né? Solta, 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 solta. Júlia vai derrubar a cortina. Por favor, para. Não, filha. Você tá só atrapalhando a gente. Não pode, assim. Quer ajudar? Então traga balões. Traga os balõezinhos. Ajuda a vovó. Se você quer ajudar. Ele pode. Você não quer ajudar? Não. Não? Ele quer ajudar. Ah, não vai ter festa. Não vai ter festa. Então. Então, gente, olha só. Aqui, ó. A gente já fez uma... A lateral, né? Eu acredito que já tenha... Tá bom, meu amor. Já vamos pôr mais. Dá pra outro ladinho, tá? Só um pouquinho. Então, eu acredito que... Eu acho que já está bom. Aqui, pra essa lateral. Depois a gente faz outra. Nós vamos agora fixar ela. Eu estou fixando aqui, amarrando. Lembra que eu falei que a gente já fez um pedaço de fio? Então, esse fio aqui é justamente pra isso. Pra gente fixar aqui junto com o outro. Caso ficar um espaço entre esta coluna e esta, você pode pegar um elástico. Eu vou ver. Se o nosso ficou um espaço, eu vou pegar um elástico e vou puxar, assim. Vou juntar as duas colunas. Eu vou ver depois se há necessidade de fazermos isso aqui. Mas, se aí você for fazer e acontecer isso, use um elástico. Faça um... Pega um pedaço de elástico. Não muito grande, porque ele tem que ficar bem esticado, né? Amarra ele. E aí, pega... Encaixa num balão aqui dela com um de baixo, com um de cima. Vai ficar bem... Assim, vai juntar. Vai compactar as duas partes. Eu não sei se aqui vai haver essa necessidade. Mas, caso houver, a gente vai fazer isso. Até comprei já elástico pensando nisso, né? Caso acontecesse isso. E até pra dar segurança também, né? Porque tem que ficar fixo. Crianças circulando pra lá e pra cá. Eles puxam. A gente não quer que aconteça um acidente no meio da festa, né? Seria muito constrangedor. Olha só, gente. Que lindo. Tá lindo, né? Tá lindo, né? Olha, nos cantinhos, assim, geralmente tem que pegar e pôr um elástico. Ó, peguei um pedacinho de elástico. Faço um nozinho aqui. Fácil, simples. E vou fazer aquele encaixe também, tá? Muito fácil. Olha só, vou pegar... Acho que vou pegar este... Vou pegar este balão aqui. Tem que ver aí qual balão que vai ficar melhor. Eu vou juntar este com este. Acho que vai ficar bom. Tá legal. Não ficou barriga. Talvez ali depois eu vou dar uma arrumadinha lá em cima. Vou colocar mais um fiozinho lá. E tá ótimo. A cortina tá caindo. Nós vamos costurar ela, porque na verdade é só um pano, né? Não é bem uma cortina exatamente. Nós vamos dar um pontinho, fazer tipo um ponteado, né? Pra ela ficar bem fixa, pra não acontecer de cair na hora do parabéns, né? E aí cai a cortina. Então, gente, essa é uma dica de como faz um quadrado e não o arco, né? De balões. Mas o arco é quase a mesma coisa. Só você não vai fazer essa base quadrada. Você vai fazer a base redonda. Um cano só, aquele formato redondo, né? Essa base de ponte de sorvete ou então de tijolo. E pronto. É isso. Então, gente, tá pronto o nosso painel da Frozen. Como está vendo, a gente deu todas as dicas. Com certeza você vai poder fazer aí na sua casa. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí. Se você gostou do nosso canal, inscreva-se aí. Temos várias dicas, muitos tutoriais sobre decorações de festas, sobre comidas típicas. O canal tá incrível. Se inscreva aí que você não vai se arrepender. Beijos a Gabi e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí